Apenas uma brasileira teve espaço no discurso de abertura aqui da COP26. Aos 24 anos, Tixay Suruí traz a voz do povo indígena brasileiro. Ela, que é filha de Almir e Neidinha Suruí, lideranças ativistas do povo indígena, agora também segue esse caminho. Por aqui, ela tenta mostrar como os povos indígenas são essenciais nas discussões das mudanças climáticas e como a sabedoria do uso da terra pode contribuir para tudo o que vem sendo falado aqui na COP26. Então, a luta dos povos indígenas não é uma luta só minha, é uma luta de todo mundo. Todo mundo devia estar olhando para isso. Com o seu discurso e com as ações que vêm acontecendo aqui na COP, ela e o povo indígena que participa com uma delegação de cerca de 30, 40 pessoas querem mostrar a importância da demarcação do território e além de outras pautas, trazendo justamente a sabedoria do uso da terra e mostrando como, na verdade, a pauta das mudanças climáticas é não só dos povos indígenas, mas de toda a população mundial que tem sido e será ainda mais afetada pelas discussões que ocorrem aqui na COP26. Acompanhe aqui o nosso vídeo e entendam um pouco mais sobre o discurso da Tshay e de como ela quer incluir a todos nessa discussão. Não tem como mais falar de mudanças climáticas sem falar de pessoas. Falar de mudanças climáticas é principalmente falar de pessoas. E principalmente aqueles que estão na linha de frente dessa luta, que são os povos originários, que são os povos tradicionais. E a gente está aqui para mostrar tudo isso. Mostrar a nossa luta, mostrar que nossas terras estão sendo invadidas. Falar que se você pegar o mapa do Brasil, você olhar e ver onde tem floresta em pé, você vai ver que é onde há a presença dos povos indígenas no Brasil. E a Amazônia sempre foi, o Brasil sempre foi um país muito importante quando se fala em discussões climáticas. E a Amazônia deveria também ser uma discussão global. E vocês estão numa delegação grande por aqui, né? Como que vocês se organizaram para estar aqui? E como que as outras pessoas que vêm com você têm participado desse debate? Então, a gente tentou trazer o máximo de diversidade, né? Porque, apesar de sermos povos indígenas, não temos a mesma cultura, somos diversos. E cada um em cada território do país, cada um fazendo, travando a sua luta. E a gente quis trazer tudo isso, né? Trazer a diversidade dos povos indígenas, trazer a realidade de cada um. E mostrar que a gente está aqui, mostrar a nossa força. É preciso desculpar todos os territórios, o povo das águas, o povo das florestas, que lutam em defesa da vida. É tanto que quando você fala, nossa, tem mais de 40 indígenas aqui na COP, todo mundo fica, nossa. Mas ninguém também sabe toda a articulação que a gente fez. Foi com muito trabalho, com muita parceria, né? Essa é a verdade. A gente conversou com vários parceiros para estar aqui, para conseguir credencial, para conseguir alojamento, para conseguir se manter aqui, que é um lugar muito caro, né? Porque isso é uma realidade ainda. A COP ainda é um lugar muito inacessível, né? Para aqueles que são mais vulneráveis, que somos nós, os povos indígenas, que deveriam ser as pessoas, que deveriam estar no centro dessa discussão e estar discutindo sobre isso, não só nós, mas como outras pessoas, as pessoas que moram na periferia, que estão nas favelas, que também passam por essa situação, que também estão sofrendo com as consequências climáticas. Então, foi com muita luta que a gente conseguiu, e muita organização, que a gente conseguiu se articular para estar aqui com essa grande delegação, mostrando a força dos povos indígenas para o mundo, né? Porque, na verdade, a gente está muito pouco representado pelo Brasil. A gente tem muito poucos representantes do governo aqui. E quem vem representando a gente? É os povos indígenas, que vêm trazendo a força e a voz do Brasil. Tanto que, quando eu falei lá, muitas pessoas falaram isso. Nossa, agora o Brasil está representado. E acho que a gente vai trazer um pouco disso, que o Brasil ainda está lutando contra isso. Talvez o governo não, mas a gente está lutando. Tem alguém dentro do Brasil que está lutando contra essa crise. E que tipo de resultado se espera com essa repercussão, com essa luta, com essa presença que você tem comentado? O resultado que a gente espera é exatamente que um resultado efetivo, que a gente pare de ter tantas palavras e comece a ir para a ação, de fato. Até porque a gente chegou num ponto de que tem que ser agora. A gente já não tem mais tempo. E que as coisas realmente aconteçam, de fato. Por exemplo, o que os povos indígenas estão pedindo aqui, que tem tudo a ver com a questão climática? A gente está pedindo demarcação. Demarcação já. A gente está pedindo que tirem as invasoras da nossa terra. A gente está pedindo a fiscalização. A gente está pedindo o fim do desmonte dos órgãos ambientais. A gente está pedindo que o governo pare de enfraquecer as leis ambientais, como aconteceu com o licenciamento ambiental. Porque isso está tudo ligado à questão das mudanças climáticas. Está ligado à questão do mundo. E é isso. O Brasil, ele sempre foi muito importante nessa discussão. Tanto que o Brasil pode ser o herói do mundo. Porque a gente tem a Amazônia e tem os povos indígenas. Mas ele também pode ser o vilão. E aí que está. Onde a gente vai se colocar nesse papel? E aí, nesse papel de herói e vilão, tem a questão da justiça. E aí eu queria entender um pouco melhor o que de fato é a justiça climática e por que é tão importante a gente trazer a diversidade para essa questão. Então, a justiça climática ela tem que passar pela justiça social. Que é o que eu falei antes. Não tem como falar de mudanças climáticas sem falar de pessoas. E a justiça climática passa por isso. Porque a gente passa também por uma questão de racismo ambiental. Quem são as pessoas que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas? São as populações mais vulneráveis. E justiça ambiental não passa só por uma questão da floresta. De manter a floresta em pé. De manter a floresta preservada. Mas passa por essas populações também. E é por isso que a gente tem que estar inserido. Não tem como alguém estar falando pelos povos indígenas quando somos nós que estamos lá sofrendo na linha de frente. Quando somos nós que estamos lá na base lutando com as nossas vidas. E morrendo muitas vezes. por isso. Então, a gente tem que estar presente nessa discussão. É inconcebível que as pessoas que mais sofrem com isso não estejam participando. Ou que tenham outras pessoas falando por elas. E é isso que a gente quer trazer também. Não tem como ninguém estar falando pela gente. A gente tem que estar aqui falando por nós. E é isso que a gente tem que estar aqui. E é isso que o Brasil E é isso que a gente tem que estar aqui.